Descubra como esquecer a sua ex Términos são muito difíceis São muito complicados, é E é muito difícil a gente dar um passo além Hoje a gente vai listar alguns jeitos de você Tentar reconstruir a sua vida E tirar um pouco o fantasma da sua ex De lá Saiba respeitar o seu próprio luto Você acabou de terminar, você tá triste Você tá chateado, é uma dificuldade grande Não adianta tentar fingir isso Não adianta tentar substituir isso Porque uma hora essa conta vai ser cobrada Também não adianta sofrer pra sempre Então pega um tempo pra ficar triste Pô, eu quero ficar em casa, eu quero ficar pensando Eu quero pensar na vida, eu quero refletir Pega um momento pra você pra pensar por que deu errado O que poderia dar certo, por que não deu O que você aprendeu com isso é o mais importante Quais são as lições que você consegue carregar pra vida E encerra oficialmente aquele momento de luto Não é à toa que a gente tem um funeral Antes de um enterro, entendeu O funeral é aquele momento de luto É aquele momento pra gente se despedir, pra gente dizer o adeus Então faça isso pro seu relacionamento também E não tenha vergonha, né Porque tipo, ah Tem muito cara que fala assim, ah, homem não chora Homem não sofre Cara, se você não passar por isso, cara Você não vai conseguir dar um passo além Então se você é do tipo que sofre Pode sofrer Se você é do jeito que não sofre Tudo bem, cara Mas saiba respeitar o momento de reflexão do que aconteceu Você precisa deixar os vestígios da relação de lado Você provavelmente teve uma relação que você recebeu presente Tirou N fotos Meu, junta tudo isso Coloca num lugar que você não tem acesso Meu, se você não quiser Você dá pra alguma pessoa Que você tenha uma intimidade, um amigo, um familiar Não quer ver isso por enquanto Se afasta disso Porque todas essas lembranças Essas coisas vão te surgir lembranças Normalmente são lembranças de tempos bons Que não vão fazer você refletir o porquê que vocês terminaram E como vocês terminaram Tem uma frase do 500 dias com ela Que eu acho muito boa Que a irmã do cara fala pra ele Que é Essas coisas fazem você lembrar só das coisas boas Do que vocês estavam juntos E não das coisas ruins que fizeram vocês terminarem Não adianta você ficar só pensando o que é bom Porque você apaga o que foi ruim Teve coisas ruins também E elas estavam ali naquele momento Por isso que vocês terminaram, né Sim, sim Eu já passei por isso E principalmente falando de redes sociais Você tem que Por mais que fale Você é forte o suficiente Pra conviver com aquelas atualizações Da pessoa Ali Diariamente Cara O conselho que eu dou Como funcionou pra mim Bloqueie a pessoa Se você puder Pode excluir Do seu vínculo de amizade Ali Nas redes sociais Porque aquilo lá Só vai fazer ruim Toda vez que surgir uma atualização Tipo, meu Tal pessoa tá num rolê Tal pessoa tá conhecendo Pessoas novas Em situações novas Você vai começar a se perguntar Se questionar E você vai querer tirar a satisfação Que isso não é legal E não faz parte da sua vida mais Terminou, terminou, cara Aquela mina ali Não tem mais nada a ver com você E você fica batendo naquilo Você é chato E você não tem razão Então, afasta É melhor não ver Deixa ela viver a vida dela Ela vive a sua E não fica cutucando ali A ferida Você tá mexendo em uma ferida E criada pra ela estar cicatrizando Eu conheço fiscal de ex-namorada Que fica todo dia ali, sabe? Não, e amigo? Sua ex-mina Tá pegando 10, hein? Porra Não, não É bom caráter, né? Porra Que amigo é esse? Tá pegando 10 Uma suruba Porra Me saindo do café fotô Caralho Posso pegar também? Agora que já livrou, hein? Não Por favor, né? Uma coisa muito bacana Que você pode fazer É mudar a sua rotina E o ambiente que você vive Ou vivia Enquanto você namorava Então, por exemplo O jeito que seu quarto era arrumado Ou seu escritório era arrumado Enquanto você namorava Era de um Quando você muda tudo aquilo De disposição É como se você estivesse Iniciando uma nova fase Na sua vida Então são coisinhas pequenas Mas que fazem toda a diferença, cara Troca a cama de lugar Troca a mesa de lugar Troca uma estante Troca os quadros Muda a decoração Faz isso também Com a sua rotina diária Então, por exemplo Quando você namorava Quinta-feira e sexta-feira Vocês saiam juntos Pra jantar à noite Pô, não vai sair sozinho Quinta e sexta No mesmo momento De jantar lá Chorando Ou não vai ficar em casa Morrendo deprimido Tá ligado? Pô, liga pros caras Pô, quer alguém jogar futebol De quinta-noite Faz um curso Começa a fazer uma atividade Sai pra correr Faz uma academia Acha substitutos Pra que você não sinta Aquele buraco naquela rotina E nem aquela falta, entendeu? É muito importante Porque você tá dando Novos traços Você tá recriando Uma nova vida pra você Pra quem mora junto A questão da mudança Ela é muito mais emblemática E muito mais necessária Nossa senhora Porque você tá lá No mesmo ambiente Só que, tipo Aquela pessoa que construiu Aquele ambiente com você Não existe mais Então você precisa Urgentemente Trocar e dar uma identidade Sua Só sua Pra aquele lugar Evite ficar insistindo Cada um foi pro seu canto Não adianta ficar ligando Pra pessoa Tipo, vamos trocar uma ideia Vamos tentar mais uma vez Cara, se ela falou não Respeite o não E vá curtir sua vida Tipo, sem essa Tipo, de Será que agora dá? Vamos relembrar mais uma data É que você fica nutrindo Falsa esperança, né? Tipo, vou ligar Aí as vezes a pessoa Dá um pouquinho ali Você fala, não Agora vai E não vai E você continua sofrendo Nesse processo Sabe, postei uma foto Ela deu like As vezes a pessoa Tá fazendo isso por pena, né? Nem por sentir Algo É, não É um monte de coisa É cutucar merda seca, sabe? Nossa Tipo, você tá fazendo Mecanismos contra você E contra a pessoa Que não é justo E você tá nutrindo Essa falta de expectativa E as vezes a pessoa Tá seguindo a vida dela As vezes aquela sua ligação Aquela sua conversa Foi muito mais importante Pra você Que não esqueceu sua ex Do que pra sua ex Que tá no rolê E aí? Vai ficar se matando Matilizando Enquanto a outra pessoa Tá curtindo? Você tá criando Uma expectativa errada Então evita isso, cara Você viu que não tá na mesma vibe A pessoa não tá Na mesma frequência que você Para Só para Permita-se conhecer Novas pessoas Você namorou Você já conheceu uma pessoa Em vários sentidos Em várias ocasiões Em vários momentos Em várias camadas sociais E esferas sociais Que configuram o ser humano Então você fala Pô, mas as outras Não são iguais às minhas ex Mas que você não se permitiu Conhecer as pessoas Um pouquinho a mais E além da página 2 Quando a gente tá Com uma pessoa na cabeça Quando a gente ainda Tá tentando esquecer Ainda tá nesse processo de luto É difícil mesmo A gente já vai ter um comparativo Saiu com uma mina Foi numa balada Pegou uma minazinha Gostou Pô, acho que talvez Essa mina seja interessante Marca o relecola Para conversar Traz assuntos novos Ah, mas não é a mesma coisa Existe uma, duas vezes Às vezes, cara Esse passinho a mais Faz você gostar dessa pessoa Ou entender que essa pessoa Tem outras qualidades Que você não tava vendo antes Eu acho que é muito De você priorizar A qualidade do que a quantidade Às vezes você, tipo Tem que sair e pegar 10 Só que você pega 10 E não troca ideia com nenhuma Ou pode até transar com as 10 Ah, mas não é que nem minha ex Lógico que não Só isso, vocês não transavam Vocês namoravam Acordavam de conchinha Tinha N interações ali, né Que com uma desconhecida Da balada não vai ter Então permita-se Criar novos laços Com outras pessoas Porque a gente deixa O fantasma da ex Virar um muro Entre a gente e uma pessoa nova Saca? Aham A minha ex era incrível Essa outra não E ela vira um bloqueio Ela vira um fantasma Vira um impeditivo Que te impede de ir pra frente E fazer coisas novas Você precisa pular isso, cara E às vezes o melhor jeito De pular, cara É finge, se permite Entendeu? Como diria Lu Sanso Vamos se permitir Vamos se permitir E se você gostou desse vídeo Faz o que, Léo? Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu!